Meus amores, recebei uma linda mensagem dessa energia que está aqui, conectada. Vamos respirar, levar atenção para o nosso coração, acalmar as nossas mentes. Eu trouxe muito conteúdo para as mentes de vocês. Aí as mentes ficam assim, vermelhando, vermelhando. E agora a gente precisa trazer com o coração a frequência desses códigos que estão chegando para nós, ancorando mais o nosso ser, o nosso propósito. Saudações, queridos irmãos da Terra. Nós nos saudamos de todos os lugares das galáxias e agradecemos por este momento fecundo. onde tantos de vocês encontram-se presentes reconhecendo-se na sua plenitude e inteireza. Muitos ainda passarão por este processo pelo qual estão neste momento passando. Nós sentimos a curiosidade de vocês em saberem mais sobre as nossas naves, sobre os nossos instrumentos, sobre a nossa tecnologia. sobre a nossa conexão com vocês. E ficamos muito felizes com isso. E por isso os convidamos a irem conosco visitarmos para aprenderem mais que na verdade vocês apenas vão relembrar das suas experiências. E vão trazer um coramento dessas novas memórias. Um segundo. Ainda trabalhando? no coramento, no planeta, essas memórias que fortalecerão a sua estada aqui, que adiantará muito o seu processo. nós estamos disponíveis para vocês o tempo inteiro. E acompanhamos de muito perto tudo o que está acontecendo com cada um de vocês. e agradecemos por terem tantos canais disponíveis para trazerem esclarecimento para as mentes ansiosas que por não lembrarem-se de si próprios encoram na sua energia no futuro. Queremos trazer aqui a clareza de que tudo acontece no presente. O seu despertar acontece no presente. todos os processos que viverão acontecem no presente. Não adiem para o futuro qualquer expectativa. Não adiem para o futuro qualquer ação. Não adiem para o futuro qualquer mudança que possam fazer hoje. vocês são luz. São os filhos da luz. Vocês desceram a este planeta conscientemente para fazerem o trabalho da grande transformação que acontece neste momento. então lembrem-se queridos não estão sóis nunca estiveram e nunca estarão assim como nunca estiveram tão fortalecidos guiados e amparados amparados uns nos outros nessa conjuntura cósmica que se fortalece e engrandece a cada dia. no fortalecimento desta teia eletromagnética pulsante e radiante cada vez mais brilhante e intensa. Amados lembrem-se de quem são mantenham-se no coração resgatem o propósito esquecido e ancorem a luz no planeta. esta é a sua missão lindos voluntários da luz eu sou Asta chorando comandante das frutas da luz responsável para ancorar este projeto aqui em Gaia a partir do despertar do maior número possível de consciências encarnadas e assim é gratidão. e assim é meus amores eu sou grato a todos vocês levem a clareza do processo da iluminação adiante para que outros seres outras consciências possam se reconhecer e darem os próximos passos mais conscientes sem terceirização sem muitas elucubrações sem dificuldades sem criarem coisas desnecessárias nas suas vidas para que possam soltar os pesos a bagagem densa e seguir na luz na luz do seu coração do princípio ao fim resumindo o que dizemos é fica no seu coração sustenta a energia da luz no seu coração lembre-se de quem você é e ancore aqui no planeta esta frequência e assim seja amamos vocês um beijo no coração até a próxima quarta-feira beijo beijo se gostaram compartilhem deixem seus comentários curtam inscrevam-se no canal passem para outras pessoas vamos fazer um movimento neste planeta para que mais pessoas tenham clareza de seus processos de seus